Estamos chegando aqui no Pra Cajurá Atravessamos aí a Bahia Do Rio Anapu Olha que lugar lindo Muito lindo esse lugar Nós vamos estar adorando a Deus aqui hoje Estamos aqui em viagem missionária Na ilha do Marajor Vamos atirar e meter lá pra trás Vamos lá, vamos lá Vamos lá Nós estamos assim É aqui mesmo Então tá lá Vamos lá